A transformação também vai exigir. Vamos voltar então para o Salão Verde, o deputado repórter Carol Nogueira. Deputado, o senhor comentou comigo que houve uma mudança feita pelos senadores também que iguala a tentativa do atentado ao atentado. Isso também deve ser mudado e eu pergunto para o senhor também se o senhor concorda com o deputado Arlindo Chinale que o projeto está maduro, já está pronto para ser votado. O senhor acha que deve ser votado ainda hoje? Primeiramente, em relação a sua segunda pergunta, eu concordo integralmente com o que disse o deputado Arlindo Chinale e dizer inclusive a bem da justiça de como foi feito esse parecer nosso que apesar de eu ser o relator, nós fizemos uma mesa redonda como bem salientou o deputado Chinale envolvendo forças absolutamente dispares aqui na Câmara do DEM ao PSDB, ao PT, a todos os partidos e eu quero fazer aqui a referência aos deputados Arlindo Chinale que está aqui e eu também o cumprimento o deputado Raul Júlio, o deputado Miro Teixeira o deputado Arnaldo Fraga, a deputada João Moraes pessoas que contribuíram e contribuíram de maneira muito importante para que chegássemos a esse texto. Você me fez uma outra pergunta em relação ao texto do Senado que eu havia conversado com você antes e realmente é muito sério o fato do Senado colocar logo no artigo primeiro, na definição de terrorismo como atentar contra, e aí ele cita uma série de objetos, sobretudo a vida que caracterizaria o crime de terrorismo, atentar contra. Ora, atentar, tanto significa você planejar, você tentar, como você executar. É preciso que hajam gradações de pena, o direito penal mundial ele faz uma distinção muito grande entre o planejamento, a tentativa e a execução. São três etapas do crime. E, portanto, você não pode colocar, como está na lei do Senado, uma penalidade idêntica para quem atenta e para quem comete. Porque são, de fato, ações diferentes. A pessoa pode ter planejado, mas em determinado momento ela se arrependeu, viu que aquilo era uma coisa absurda e não cometeu aquele crime. É diferente daquele que planeja, que tenta e executa. Então, essa distinção consta no nosso texto e não consta no texto do Senado. Eu tenho absoluta certeza de que o texto que foi elaborado aqui na Câmara, que foi um texto longamente debatido, primeiro na comissão, depois em audiências públicas, depois nesta vasta interlocução que tivemos entre os partidos, tanto no primeiro momento como agora, depois que o projeto voltou do Senado. E estou convencido de que o texto da Câmara, que nós vamos apresentar, que é exatamente igual ao que foi aprovado antes de ir para o Senado, porque também não dá para aprovar nada do Senado misturado com o da Câmara a essa altura do campeonato. Porque quando uma lei... nós faltamos um relatório. O relatório foi enviado para o Senado. O Senado mudou integralmente o relatório. E não dá, nesse momento da votação, para a gente fazer uma síntese. Ou a gente aprova o que veio do Senado, ou aprova o nosso, o que seria a palavra final. E nós vamos aprovar o nosso, porque realmente estamos convencidos, e eu vou apresentar esta argumentação no plenário, na defesa do meu parecer, estamos convencidos que tanto do ponto de vista jurídico, como do ponto de vista político, é o melhor texto para o Brasil. Deputado Arthur Oliveira Maia, muito obrigada pela sua entrevista.